E aí seus molacabados, bom? Bom? Tudo bom com vocês? Pois é, 2022 Na minha opinião É um péssimo ano pra você que quer comprar moto Financiada Ou no cartão de crédito Ou em qualquer outra modalidade que não seja à vista E eu vou explicar o porquê Mas antes, deixa eu pedir pra você deixar logo o joinha, hein? Deixa o joinha, se inscreve no canal Se você não é membro, torne-se membro aqui Que é o pior canal do YouTube Seja membro aqui desse aqui que é o pior canal Vou colocar o nome, seu nome E o nome de todos os apoiadores No final destes vídeos, tá? Todos os vídeos do canal tem o nome dos apoiadores Agradeço demais aos membros e apoiadores E se você quiser tornar-se um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Ou então você se torna membro Tocando aqui nesse botão Seja membro Tá bom? Eita, quase que eu saio de segunda aqui Eu tô aqui na Pituba Esse aqui é o bairro da Pituba Salvador E esse bairro aqui tem Junto com a Boca do Rio Que é logo depois É um bairro com uma das maiores incidências De salitre do mundo É verdade Por isso vocês não me veem andando aqui Na orla Mas eu vou tirar um dia Pra passar aqui a tarde Pra vocês verem o mar Mas isso aqui me dá calafrios Eu que tenho toque com salitre Mas vamos lá, pessoal Bom, você tá pensando em trocar de moto Ou comprar sua moto zero quilômetro E aí isso aqui é um papo Pra quem vai comprar moto Zero ou usada E vai financiar, tá bom? Se você vai comprar a vista Já digo logo Use as três regras do consumo consciente Eu preciso da moto Eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter Eu preciso da moto agora Se der não pra qualquer uma dessas Independente da ordem Não compre Tá bom? Basta um não E não compre Então Se você vai pagar a vista Show de bola Use as três regras do consumo consciente E taca lepó no carrinho Tá? Mas se você Vai comprar financiado Vai comprar no cartão Vai comprar Num consignado Etc Não faça consórcio Porque consórcio é pra trouxas E tem uma playlist Só falando disso aqui Consórcio é uma furada O nome da playlist Mas se você vai comprar Financiado Ou parcelado Eu digo Repense Essa operação Principalmente no ano de 2022 A taxa Selic Foi Teve um reajuste Foi reajustada agora Pra 10,75% Galera Isso quer dizer E fora o IOF Que também foi reajustado O governo Reajustou Essas duas Essas duas taxas Na realidade O governo Reajustou IOF E a taxa Selic Tudo isso Impacta Tanto a taxa Selic Quanto o IOF Afeta o crédito Afeta o crédito As operações financeiras E crédito Então não vejo vantagem E aí é uma opinião Particular minha Não quer dizer que A minha verdade é absoluta Mas é uma sugestão Que eu estou dando aqui Pra vocês Que me assistem E eu digo Se você tem dinheiro Se você tem 10 mil E quer comprar uma moto Dando 10 mil de entrada E financiando o resto Eu te digo Pega esses 10 mil E aplica Guarda o dinheiro É a melhor coisa Que você faz Agora não é o momento De você Contrair uma dívida Não é A taxa de juros Tá abusiva Absurda Não vale a pena Galera Não tá valendo a pena Então eu digo Pra você Se você pegar Uma moto agora Simplesmente Porque você quer Realizar um sonho Porque você acha Que o preço vai aumentar Cara Isso pode lhe trazer Um pesadelo Porque você vai pagar Uma taxa de juros Muito alta Dependendo da circunstância Não estou dizendo Que são todas as situações Mas dependendo muito Da situação do empréstimo Da onde você vai pegar O empréstimo Você pode pagar Até 3 motos Tá Na pior das hipóteses Então não é legal Não aconselho E agora Em período De taxa selic alta Que é exatamente Pra frear A inflação E diminuir o consumo O ideal É guardar dinheiro Aplicar Guardar que eu digo Não é você guardar Embaixo do colchão Né Zé E nem botar na poupança Que a poupança Não está rendendo nada Mas sim você aplicar Seu dinheiro Tio Chico Vou aplicar em que? Irmão Pesquisa aí no Youtube Tem um monte de canal Que vai te orientar A fazer a melhor aplicação Eu não posso fazer isso aqui Por uma questão Até mesmo De responsabilidade E uma questão Que eu não posso Eu não sou habilitado Pra fazer isso E eu não farei Então faz a pesquisa Você com certeza Vai achar Uma aplicação boa Pra você fazer Com esse dinheiro Que você tem Seja 5 mil reais 10 mil reais 2 mil reais A minha sugestão Olha galera Essa névoa que vocês veem É salitre A gente está chegando agora Aqui no Jardim dos Namorados E aqui Esse bairro aqui A gente está um pouco antes Da boca do rio Aqui é a maior incidência De salitre Isso aqui é feio Aqui é o Costa Azul E galera Aqui é tenso Quem mora aqui Perde veículo Perde Em alguns anos Está eletrônico Tudo Vocês vão ver Uma névoa louca Aqui É o salitre Mas enfim Voltando Nesse período De taxa alta Taxa selic alta IOF alta O ideal É você aplicar o dinheiro E juntar a grana Pra poder Ou dar à vista O valor da moto Que você quer Ou esperar A taxa selic Baixar Tá Os juros baixarem O crédito Ficar mais Mais interessante Pra sim Você Ei lá Fiz cagada Aqui Fiz cagada Esperar Os juros baixarem As taxas De juros baixarem Pra você Poder retomar O consumo Tio Chico Quando vai ser isso Você acha que Esse ano ainda Não galera Não Acredito que Esse ano Ainda teremos Taxa de juros Aumentando A taxa selic Aumentando E aí Por mais que Essa informação Que eu estou dando Pra vocês É uma informação Que pode mudar Pode mudar Pode ser que daqui Pro meio do ano A taxa selic Baixe Enfim Mas Pelo que eu vejo Dos especialistas É que a tendência É a taxa selic Aumentar Teremos aí Um segundo semestre Bastante conturbado Bastante complicado Porque é um ano eleitoral Teremos instabilidade política Instabilidade econômica Dólar Que já é muito Instável É uma moeda Extremamente instável Aqui no nosso país E com a evasão De investidores Exatamente por esse caos Que vai rolar No segundo semestre Quando começar A pegar fogo A campanha eleitoral Teremos aí Uma suposição Também Uma hipótese Um dólar Passando dos 6 reais Ou um dólar alto E também Toda uma instabilidade econômica Mais agravada Pela instabilidade política E para quem acha Que isso não tem nada a ver Saia do armário Saia de Nárnia Acorda para a vida Política Afeta as nossas vidas O que eu falo aqui no canal É a política A partidária E eu quero que vocês Tenham consciência Que toda atividade política Afeta a sua vida E afeta o nosso Prazer Que são as motos Então você precisa entender Toda a situação macro Para você entender O porquê das motos aumentarem Por que o crédito está alto Por que as montadoras Estão aumentando loucamente Né E eu tenho falado isso Com constância Então minha sugestão Para você que está aí Me assistindo E quer comprar uma moto Esse ano Tem uma boa grana Não contraia dívida É a minha sugestão Mas se você Precisa Tem dinheiro para pagar Para manter a moto E precisa da moto agora Aí E você realmente Está afim de pagar Quase três motos Aí cara É por tua conta e risco Mas o risco Grande que você vai correr É de pagar Uma taxa abusiva De juros Que lá pra frente Pode baixar E você tem a oportunidade De comprar Tendo um boleto aí Uma prestação mais Em conta Mais factível Para a sua realidade E não simplesmente Ser afobado E comprar a moto Eu Tinha planos Para 2022 Para trocar Essa moto aqui Mas Infelizmente Com essa taxa De juros alta E todas as montadoras Não estão conseguindo Fazer boas taxas Acabou galera Pode prestar atenção Se as montadoras Estão fazendo aquelas taxas De juros do ano passado De 0,59 De menos de 1% Pouquíssimas Conseguem fazer isso Pouquíssimas Tá Então Infelizmente Esse é o momento Do pescador O famoso momento Do pescador Que eu falo aqui Para vocês sempre É o momento De observar E saber a hora certa De jogar o anzol Com a isca Tá bom Seja um bom pescador Não contraia a dívida agora Infelizmente 2022 Não é um ano propício Para você Fazer financiamento Contrair qualquer dívida Tá certo Mas eu quero saber de você Deixa aí seu comentário Você vai fazer dívida Vai comprar a moto Vai fazer financiamento O que você vai fazer Vai dividir no cartão E aí galera Independente Se você vai dividir no cartão Conseguir um empréstimo Consignado Não importa O IOF Tá caro A taxa Selic Aumentou O crédito Tá mais caro E eu acho Que é muito arriscado Contrair uma dívida Nesse momento Tá Mas deixa aí seu comentário Quero saber o que você pensa É importante Vamos levantar o debate Eu fico muito feliz Que vocês tenham um debate Muito rico aqui no canal Então deixa aí nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Em relação a isso tudo Tá bom Se você gostou desse conteúdo Se inscreve no canal Tá bom Torne-se membro Me ajuda A poder alavancar esse canal Cada vez mais Aperta esse botão aí Seja membro Tá bom E o meu beijo A todos os membros Fica aí ligado agora Tem o nome de todo mundo Que apoia E é membro desse canal Beijão E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser